Alô meu raquerama, boa tarde a toda raquerama que nos acompanha aqui pelo canal TV Pajéu vaquejado, show da boiada, estamos aqui na fazenda do Michael Lopes Alô Michael Lopes, se prepare e vem, se prepare e vem, está todo mundo pronto Daqui a pouquinho vai descer boi aí Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com todos os meus amigos aqui E dizer que fui para a corrida de Arlândia e ganhei na casa dele Aí hoje ele veio para mim e ganhou aqui, disputei mais ele A amizade nossa vem correndo junto aí praticamente o ano todo Só teve dois finais de semana que nós se apartemos Mas é meu parceiro aqui de raquerada e só tenho a agradecer a Deus E a ele por estar me ajudando do começo até o fim dessa raquerada E também dizer que se eu não estivesse junto dele Era muito difícil fazer e todo mundo que me ajudou Só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou Estou aqui com o meu amigo Michael A gente está aqui no final da festa dele Graças a Deus deu tudo certo O final foi emocionante Ele entrou, eu entrei, os amigos aí também E é assim, continua, para a semana, tomo nada dos amigos Eu quero mandar um aluno para o meu amigo Reginaldo, mototáquico, vaqueirão Da cidade de Flores Boa tarde, Edilson Macho Eu quero agradecer aqui a meu amigo Sérgio Lima Meu amigo Airon A Eudim de Vitor A Willian Graças a Deus deu tudo certo Mais um prêmio aqui E Eron ganhou o primeiro lugar aqui sozinho Representando a equipe Baixa Verde Ao lado de Sérgio Lima E ao lado de Tiago Medeiros também Que aqui é uma equipe só E eu só tenho a agradecer aqui a meus amigos A Eudim de Vitor, a Willian Que é uma equipe só aqui É todo mundo junto e misturado Eu vou passar a palavra aqui para meu amigo Airon Que ganhou o primeiro lugar sozinho É meu amigo, não é meu irmão? Eu quero agradecer primeiramente a Deus Todos que estavam torcendo por mim aqui E em primeiro lugar, meu pai Que se foi E esse prêmio é para ele Ele está lá em cima e está torcendo por mim E assim, nós vamos lá, irmão Hoje foi você Amanhã eu Depois pode ser o meu amigo Willian Sérgio Lima E ele fazer igual o meu amigo Tiago dele, né? Aqui nós somos um grupo só Quero agradecer primeiramente a Deus A todos que estavam torcendo por nós Quero agradecer a Manuel do Feijão A Xebo Leite E meu amigo Tiago Medeiros Que acreditam na nossa competência Tanto na minha como de Airon E quero agradecer a todos E fica aqui um forte abraço Agradecer a Missão Elam Que deu esse café a eu E fez um convite também a eu E a festa dele foi boa demais E eu os vaqueiramos Diz o mundo de todo lugar Tudo bem, que ganhou E é disso, mas tudo bem A espada, tudo bem Uma boa tarde a todos Meu nome é Renato Moro na residência Lagoa da Fazenda Município de São Isabel Meu contato 998-56-58-13 É disso conhecer o meu trabalho Outras pessoas conheciam O Francileiro foi o primeiro a conhecer Quem precisar de mim Estou à disposição Pode ligar nesse número Queria agradecer primeiramente A Deus por mais uma missão cumprida Queria agradecer a Michael Pelo convite no Parque Antônio Lopes Que eu tive o prazer De fazer parte da comissão julgadora Para quem não me conhece Meu nome é Francileiro Sou da cidade de Ibiara Vou passar meu contato É 8705-7079 Boa tarde Edilson Boa tarde a toda a equipe Da Edilson Filmagem Estamos aqui no Parque Antônio Lopes Aqui Primeira festa aí Concluída com sucesso Mais de 356 corridas Felizmente não terminou Domingo, vai estar terminando a segunda Estamos aqui com o Bichael Agradecer a toda a equipe Que trabalhou com o Rau Ao Calceiro Ao Francileiro de Juiz A equipe da Edilson Filmagem Faz essa transmissão Online também, né Edilson? Em breve também com sonorização profissional E também agradecer A barraca aí O pessoal Ao Calceiro Enfim, todos que fazem parte Dessa festa de gado Uma boiada como você pode ver É uma boiada toda Padorizada no padrão E infelizmente como eu falei Não pode terminar no domingo Mas a gente está concluindo Aqui na segunda E a partir de agora Voltei a olhando para casa Com a paz E dar uma senhora da aparecida Aqui é negro de Tiago Representando O bar do vaqueiro Em Jericó Eu e o João vaqueiro Convidei ele Para ser incluído No grupo do idoso Para correr o boi Comprei mais cenas Sábado de noite E até uma hora dessa Não apareceu Outro vaqueiro idoso Para concorrer comigo E a palestra é essa E tchau e até o dia Eu quero fazer um convite aqui A todos os vaqueiros De Canaã E de toda a região Que está presente Para a gente correr Esse bolão de vaquejada No dia 23 de dezembro No dia 23 e 24 de dezembro Se Deus quiser Nossa Senhora Com muita paz Além dessa festa Que foi realizada Terminou agora A de Mishael Uma das festas Mais bonitas Que eu já andei até hoje E Mishael Está de parabéns Meu amigo E eu convido Nem só os vaqueiros Como todo o pessoal Que está assistindo Todos que estavam Nessa festa Muito obrigado A todos vocês E Mishael Está de parabéns Com a grande festa Que ele fez E agradecer A Dio Filmaj Que sempre faz A cobertura De toda a vaquejada A gente está aqui Com mais um prêmio Airon Ganhou o primeiro lugar E o carral de Tiago Batendo esteira E agradecer A equipe de filmagem A locução Comissão E todos Que se faz presente Nas vaquejadas Do Pajéu E quero dizer Meu amigo Tiago Que é mais um prêmio E que a gente É viciado em ganhar A gente é viciado em ganhar E esse prêmio É dedicado A equipe Baixa Verde E o Parque Miguel do Né Eu queria agradecer A Deus Por nos proporcionar Mais um final de semana Com a nossa equipe Com a nossa galera Que independente De um ter ganhado Ou não Mas a gente fica aqui Na torcida Hoje ganhou o Airon Juntamente com o Sérgio Com o Tiago Como está eu e o Odin Todo mundo A gente tem que ter Uma família Representação da Esfira Dourada E equipe Baixa Verde Eu queria agradecer A todos A Mishael Por ter Promovido um evento Bacana Por ter acolhido a gente E agradecer A todo mundo Para todos os meus amigos E a minha filha Maria Vitória E aí Show Eu quero agradecer Também aqui A cobertura Do meu amigo Edilcio Maggio Que é show de bola E quero agradecer Também Aqui esse prêmio Vai dedicado A equipe Baixa Verde E a Esfira Dourada Show de bola Tamo junto Edilcio Maggio Puxa menino Isso é o som Raqueiro Alô jefe É o som Angelo Raqueiro Olha a canção A volta agora É ser Vaqueiro atualizado Tira onda de playboy Onda de carro Importada A moda Agora é ser Vaqueiro Ostentação Usa espora de ouro E botada em um milhão Sou vaqueiro apamado Sou vaqueiro Sim senhor Vaquejado é meu esporte Não nasci pra ser doutor Vida a vida de gado Vida é lá minha profissão Derrubando boi na faixa E mulher no caminhão Eu sou vaqueiro Apaixonado Corroga de mulher E a vida de gato Eu sou vaqueiro Ostentação Eu derrubo boi na faixa E mulher no caminhão Eu sou vaqueiro Apaixonado Corroga de mulher E a vida de gato